até hoje olha vamos vou só fazer aqui uma pequenina pausa vou falar aqui do concurso que nós temos estado a ter e já temos o vencedor o vencedor do livro do Everyday Covid está aqui o livro, vai para esse vencedor eu vou pôr aqui vou partilhar aqui a foto a foto vencedora ora, deixa-me ver aqui vou-vos mostrar a foto que ganhou e já vos vou dizer quem é que foi o autor desta foto ora bem, a foto que ganhou é esta uma foto muito atual e impressionante impressionante dos dias que nós estamos aqui a correr e o vencedor desta foto foi o Pedro Molinho é curioso que eu conheço o Pedro Molinho há alguns anos também e nós temos o Pedro Molinho aqui também em direto connosco eu vou chamá-lo aqui para junto de nós Olá Pedro, tudo bem? Olá, boa noite a todos Boa noite Alves, boa noite Ivan é muito rosto em conhecer Parabéns Pedro a foto é fenomenal é comovente essa foto é comovente é comovente foi uma foto que eu não consegui deixar ficar para trás isto foi foi uma foto que eu estava na estrada porque tinha curiosamente acabado de fazer com a minha namorada um teste de Covid felizmente negativos e ao passar à porta do hospital vi todo este aparato e tive que subir à caixa de eletricidade que existia ali naquele espaço sem não tinha câmara ainda foste fazer alpinismo ainda fiz este alpinismo pelo caminho fiz um bocadinho de alpinismo para o meu peso digamos que não é fácil não é? mas correu bem e pá não tinha câmara o que aconteceu foi que a minha namorada tinha aí um um Xiaomi daqueles novos aqueles smartphones espetaculares que têm altas câmaras até dá para falar até dá para falar até dá para falar eu disse empresta-me por favor o teu telefone que eu não consigo eu tenho que fazer esta foto e isto foi naquele dia mais crítico do hospital Santa Maria em que estiveram ali sei lá 30 40 ambulâncias com doentes Covid dentro à espera de serem atendidas e e foi comovente foi comovente fazer a foto pensei que será que publico será que guardo para mim como era um trabalho oficial não estava a trabalhar para ninguém e foi com o smartphone que eu fiz a foto mas publiquei nas minhas redes e de repente tornou-se um bocadinho viral e ainda bem que participaste porque pá é realmente uma foto uma foto espetacular mas a questão a questão do telemóvel não me aflige porque assim como eu costumo dizer não é o equipamento que faz o fotógrafo e o Pedro Molim é um excelente fotógrafo que eu conheço há vários anos e até sei que já foste uma vez contratado por um cliente para fazer um evento só do telemóvel porque ele queria colocar logo nas redes sociais no Instagram e não sei o quê e contratou um profissional e fez muito bem para fotografar e foi muito estranha essa situação foi muito estranha porque eu pela primeira vez um cliente diz-me Pedro eu preciso que me faça uma reportagem mas nós não temos autorização para utilizar câmera fotográfica naquele espaço e você vai ser contratado para fotografar de smartphone e eu sentia-me despido andava ali o que é que eu vou fazer à minha vida não é o que faz o fotógrafo é preciso saber o que se está a fazer e muito parabéns muitos parabéns muito obrigado queria agradecer-te queria agradecer-te queria dizer também que fiquei muito contente em conhecer o teu canal tens mega aberturas xarã uma coisa assim daquelas e pá e todo o sucesso do mundo pá para ti Feeling Photography para o pessoal do Evie Day Covid pá Evie Day Covid alto trabalho alto projeto Gonçalo Dias Miguel Lopes este livro é a oferta da Feeling Photography ou seja este livro foi mesmo comprado a Feeling Photography fez questão de comprar o livro para fazer este concurso porque este livro também tem um cariz social tanto de o dinheiro os lucros vão-te para uma instituição de solidariedade portanto e pá e quem não conseguiu ganhar compre o livro está muito barato vão ao site que está aqui em rodapé do Evie Day Covid e vale bem a pena que é um livro muito bem feito com uma espetacular qualidade e olha Pedro este é para ti e depois eu convido contigo a melhor forma de te entregar está bem e agradeço por estar aqui um bocadinho na live a falarmos sobre isto muito obrigado e olha a todos protejam-se olham-me para esta fotografia e pensem que isto não está fácil para ninguém pode chegar a qualquer um de nós protejam-se Ivan obrigado por ter trazido estes momentos espetaculares da nossa produção e ficção nacional estou aqui a delirar aqui com coisas já vais ver obrigado obrigado parabéns parabéns muito obrigado já sabem ponham um like subscrevam ativem o sininho para receberem as notificações todas e cá vos espero no próximo sábado fiquem bem abone ol abone ol Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma